O dia teve duas coisas interessantes, começou o Super Alegre, Ben Jovial, Cavaleira, e eles colocaram, contrataram alguns atores para encenar a festa do Dia dos Mortos do México, que era um dos temas da coleção, era isso misturado com rock, misturado com Frida Kahlo, tinha uns lutadores de aqueles telecats mexicanos, tinha, enfim, os meninos tatuados, aquele clima bem da cavaleira, a coleção foi bem bacana, com um bom jeans wear, com estampas bacanas, muito colorido, uma coleção super bem sucedida. E o segundo grande tema, na verdade, do dia, talvez o maior deles, foi o desfile da Osclin. O Oscar deu algumas declarações dizendo que queria fazer um casting 100% negro e não conseguiu, porque ele não conseguia modelos profissionais suficientes para fazer um casting de, sei lá, 35 pessoas. Isso gerou uma série de polêmicas, aumentou essa discussão sobre a presença de modelos negros nas passarelas, por que as grifes não chamam, por que as empresas não contratam. Eu acho que é uma polêmica bem pertinente, não acabou aqui, vai durar ainda muito tempo, mas que tem que ser levantada. E que o Oscar levantou, de certa forma, com o casting misto, uma coleção que fala da influência do negro na indumentária brasileira. Uma coleção maravilhosa, até agora a melhor do evento, na minha opinião. E ele fez uma coisa muito interessante, que é um link, quer dizer, o repertório que está ali no desfile é todo o repertório da Osclin, os ânculos, os macacões, aquelas formas soltas. E ele mostrou como isso tem um link direto com a história do Brasil, com a roupa do escravo, com a roupa da capoeira, que hoje é a roupa da Osclin, que é uma roupa da elite, que é uma roupa que é reconhecida no mundo inteiro, como o grande hype do Brasil, talvez, veio dessas camadas menos favorecidas, quer dizer, a inspiração veio dessas pessoas. É uma coleção muito linda de se ver, mas é para se pensar. E o mais interessante, na verdade, dessa história toda de polêmica, das cotas, dos negros, é que isso tudo conseguiu ofuscar a presença do Ashton Kutcher, que na temporada passada foi um furacão. E nessa temporada, enfim, é claro também porque é a segunda vez que ele vem, conseguiu ser ofuscada por uma polêmica muito mais interessante. Então, acho que, entre mortos e feridos, foi um bom saldo para esse dia.